Alife MC, se aguenta pode vir A ideia fala até demais, mas pantera na voz Entrei na loja, trajadão, seu E de prata é um pingente Dispensei a funcionária, hoje quem senta é a gerente No joguinho da ousadia, ela já passou de fase No escritório da gerente, eu vou fazer o que forrar Tá subindo e tá descendo, hoje é sem camisinha Vou assim na tua carteira, meu vulgo na tua calcinha O ex mandando mensagem, corre atrás do que perdeu Duvido teu ex-amor fazer mais gostoso que eu Na onda da planta, e ela se amarra Dentro do hélice, a fase amarrada Dentro da gerente, é só colocada Lá fora chovendo, dentro da drogoada Na onda da planta, e ela se amarra Tá descendo, descendo, descendo Hoje é sem camisinha Tá descendo, hoje é sem camisinha Entrei na loja, trajadão, seu E de prata é um pingente Dispensei a funcionária, hoje quem senta é a gerente No joguinho da ousadia, ela já passou de fase No escritório da gerente, eu vou fazer o que forrar Tá subindo e tá descendo, hoje é sem camisinha Vou assim na tua carteira, meu vulgo na tua calcinha O ex mandando mensagem, corre atrás do que perdeu Duvido teu ex-amor fazer mais gostoso que eu Na onda da planta, e ela se amarra Dentro do hélice, a fase amarrada Dentro da gerente, é só colocada Lá fora chovendo, dentro da drogoada Lá fora chovendo, dentro da drogoada Na onda da planta, e ela se amarra Tá descendo, descendo, hoje é sem camisinha Tá descendo hoje essa camisinha Tá descendo hoje no beat Só a saída